Para registrar a vossa excelência, nós temos um regimento, cujo regimento é para todos. Não é para partido A, partido B, estado A ou estado B, é para todos. Especialmente para a mesa que dirige os trabalhos. Especialmente para a mesa. Daí o regimento. O artigo 31 é claro, senhor presidente. O artigo 31, ele fala que a primeira meia hora da sessão será destinada aos oradores inscritos, que poderão usar da palavra, pelo passo, improrrogáveis. Improrrogáveis. Se terminado o expediente, senhor presidente, passa a ordem do dia. É o artigo seguinte, o artigo 32. Os vetos já foram discutidos, não há discussão sobre isto. Tem que ser votado. Está aqui no artigo 31 e 32. Portanto, senhor presidente, nós estamos pedindo ao senhor que coloquem para votar aquilo que foi suspenso na última sessão. É evidente que nós não vamos forçar. Presidente, os inscritos no caso...